Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez e sempre com convidados especiais. Eu gosto de convidar pessoas para que elas venham no programa da Tamiris e falam do que faz, né, a sua profissão. Eu gosto muito e hoje eu estou recebendo o padre Éder Camilo. Ele vem falar um pouquinho sobre o acampamento, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre o acampamento e já faz muitos anos. E eu consegui trazer o padre Éder para falar, então, sobre o acampamento. Fique aí, porque o assunto vai ser bem gostoso. Mas você sabia que o padre Éder já estudou enfermagem e tudo? É, quase médico. Apoio cultural do programa da Tamiris. Cicrede Vale do Piquiri. Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, vamos aí cumprimentar o padre Éder, padre Éder Camilo, da paróquia São José Operário. Uma igreja muito comentada e sempre que a gente ouve falar da igreja São José Operário, fala muito de acampamento, os padres são bastante ativos e informativos, porque eles gravam vídeos, eles divulgam o que acontece na paróquia. Até mesmo quando tem uma campanha, alguma coisa, os padres estão ali, né, fervorosos e comunicando todo o pessoal aí da comunidade Umarama, região, para o mundo. Porque quando gravam um vídeo, a gente não sabe até onde ele vai, né? E o padre Éder, então, ele faz isso e eu gostei muito de conhecê-lo. Tudo bem contigo, padre? Tudo bem, Tamiris? Saúdo você, também todos aqueles que nos assistem, né, nesse dia tão especial. Eu quero agradecer, primeiramente, você por ter convidado, né, pela primeira vez, uma experiência dessa de entrevista num programa de TV. É sério? Eu tinha ido algumas vezes, mas aí por entrevista de celulares, né, via... Mas TV? Facebook, Instagram, mas TV, não, primeira vez. Hum, poxa, agora eu me sentia o último biscoitinho do... Não, eu não vou falar que eu sou o último biscoitinho do pacote, porque geralmente é quebrado. Então a gente vai colocar o inteirinho. Exatamente. Né, padre? Com certeza. Padre, mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho de você. Você é bastante jovem. Sim. É, muito obrigado pela parte que me toca, né? Mas eu completo no dia 12 de agosto, né, 12... Eu vou completar 33 anos de idade já, né? Não é muito novinho assim também não, mas... Em relação a tantos outros, né, com certeza. Como diz o Gaúcho, você é um guri. Um guri, um piazão. Um piazão. Nossa, padre bastante jovem. Vamos falar um pouquinho... Você já estudou enfermagem. Vamos falar um pouquinho do que você fez até chegar... Sim. ...a ser padre. É, então, contando um pouquinho da história, né, Tamiris, desde quando... Um pouquinho da sua vida. Da vida, né, quando era criança, né, sempre tive o desejo e sempre minha família é de muita, muito católica, né, de tradição católica. E a gente sempre ia às igrejas, de modo especial, eram lá, as celebrações da missa eram os sábados, né, à tarde. E sempre me encantou muito, né, o sacerdócio, aquilo que era a beleza do padre, até mesmo as vestimentas, como era celebrada a missa. E uma das brincadeiras que eu mais gostava de ter com as minhas primas em casa, né, com os primos, enfim, lá na casa da minha avó, era celebrar a missa, né, a gente celebrava a missa, juntava do domingo à tarde todo mundo e falava, vamos rezar a missa. Então eu juntava lá o altar, colocava uma camisona, né, grandona da minha avó, simbolizando que era a túnica do padre, né, e lá todo mundo celebrava a missa como se fosse verdade. E desde então isso tinha brotado no meu coração esse desejo. Todavia, ao longo do caminho, da caminhada da nossa estrada, a gente acaba, muitas vezes, né, chegou o ensino médio, depois veio outros sonhos, outros projetos, mas sempre no coração aquele desejo, né. Em determinado momento, então, eu entrei na, graças ao ProUni, graças a, entrei na universidade, porque a família não tinha condições na época de bancar uma faculdade, aí ingressei na Unipar no curso de enfermagem, né, na época 2009 foi isso. Aí de 2009 a 2012, então, eu estava ali na enfermagem, né, trabalhando, inclusive era estagiário do Centro de Saúde de Escola, depois fui estagiário da Regional também. E aí, então, nesse meio tempo, acabei voltando aquele grande desejo, aquele grande sonho de ser padre de novo. Inclusive, o grande desejo veio depois de um acampamento, aliás, dentro de um acampamento que veio, eu digo assim, não foi lá que despertou, porque eu acho que já tinha despertado lá atrás, né. Foi algo que Deus suscitou novamente esse desejo, dentro do acampamento que eu fiz em 2012, e desde então daí eu encaminhei o meu processo vocacional, fui fazer estágio vocacional no seminário. 2013 era o último ano da faculdade, concluí o último ano, já estando no primeiro ano de seminário aqui em Moarama também. Então, assim foi e desenvolveu, depois passaram-se sete anos, né, oito anos de modo total da somatória da formação. Me ordenei diácono, bem no meio da pandemia, né, uma situação bem complicada, porque muitas pessoas não puderam estar presentes, né, no dia da ordenação. Também me ordenei padre daí no ano de 2020, 28 de novembro de 2020. Também ainda não estava totalmente liberada as igrejas para a questão das celebrações, mas tudo aconteceu conforme a graça de Deus permitiu também, né. Nossa, só, vê só que bonito isso. Tentei resumir aqui porque é muita coisa, né, não dá tempo de falar tudo, mas foi, resumidamente foi isso, né, a história. Tem algum cachorrinho de estimação também, que nem o padre Machado? Não tenho. Na casa dos meus pais tem, mas eu não tenho ainda não. O padre Machado tem um cachorrinho de estimação. Isso. Não sei se vive ainda o cachorrinho, né, mas ele tem. Agora, acampamento. Há quanto tempo já existe acampamento da Igreja São José Operário Akenmorama? Da Igreja São José, Tamiris, ele começou oficialmente Akenmorama em 2012. Foi o primeiro que eu fiz, inclusive, foi o primeiro da paróquia, né. Foi em junho de 2012. Todavia, a paróquia em si, ela buscou, o pessoal da paróquia, os paroquianos foram fazer o primeiro acampamento lá em Douradina, no ano de 2011. Então, foi uma equipe pra lá, fez o acampamento, né, se tornou campista, aprendeu a metodologia e veio para a Umarama em 2012. Então, desde 2012, né, vão fazer 12 anos aí, que a paróquia São José Operário já é a referência de acampamento aqui na cidade de Umarama, né. Depois veio também a paróquia São Vicente Palotti, que também desenvolveu o acampamento e até hoje atua. Mas, oficialmente, foi em 2012 e começou aqui em Umarama. Agora, esse acampamento, padre, acontece em muitas outras cidades ou poucas cidades? Graças a Deus, em nossa diocese, bastantes cidades e paróquias já exercem e atuam dessa forma com o acampamento, como uma forma de evangelização, né. No mundo todo, no Brasil, de modo especial, ainda não se há algo grandioso em si, né. Mas no Paraná e, de modo especial, em nossa diocese, já tem muitas paróquias que atuam, né. É importante salientar, Tamires, que o acampamento em si, ele teve a sua origem lá na década de 90, mais ou menos, né, não é algo que surgiu, assim, de uma forma que já tinha ou foi estruturado de qualquer jeito, né. O Papa São João Paulo II, no ano de 1983, ele, dentro da Conferência Latino-Americana, que foi em Santo Domingo, ele pediu, né, aos bispos que tivessem uma nova forma de evangelização, né, que fosse uma nova forma de evangelização, tanto na questão de estrutural, metodologia, no ardor missionário, né. Então, eles estudaram depois o caso e aí surgiu, então, aquilo que foi chamado de Evangelização 2000, né. Dentro dessa Evangelização 2000, uma das metodologias que foi elaborada por José Prado Flores, que é do México, né, um leigo católico, foi que ele organizou, então, essa estrutura de acampamento. Desde então, o acampamento, então, ele veio pela primeira vez para o Brasil, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né. Lá, então, atuaram-se, a equipe do José Prado Flores, ele veio, atuou no Rio de Janeiro, ele exerceu, e aí aconteceu o primeiro acampamento do Rio de Janeiro, o Astromar, que é muito conhecido no nosso meio católico, né, levou para Presidente Prudente, em São Paulo, e de lá, então, se espalhou para todo o Brasil, né. Em nossa região aqui do Paraná, ele aconteceu primeiramente depois em Paranavaí, depois foi para Cruzeiro do Oeste, Douradina, o Morama, e aí se estendeu para várias cidades aqui da nossa região. Nossa, que bonito! Agora, acampamento é só para jovens ou para os casais, né, para os idosos, é para crianças? Vamos falar sobre isso, padre. Na verdade, é para todo mundo. Sério? Para todo mundo. Nós temos várias modalidades de acampamento, né, começando assim, cada realidade paroquial pode atuar de uma forma muito espontânea em relação a isso, né, mas nós temos várias modalidades que abarcam todas as idades. De modo especial, começando ali com crianças ali de 8 a 10 anos, que é o acampamento Manain, né. Ai, que lindo! Esse é o Manain, a gente começa com eles, são dois dias de acampamento, depois tem o Mirim, né, que são crianças ali de 12 a 13 anos também, que são dois, três dias de acampamento, aí vai avançando, né, o FAC, que é para adolescentes, o juvenil, que é para os jovens, o sênior, que são para pessoas acima de 25 anos ou casadas, de qualquer idade, né. Aí tem o de casais, que inclusive nós vamos ter um agora na nossa paróquia, agora no feriado de agosto, né, dia 15, Assunção aqui na cidade é feriado, vamos estar, estamos aí já organizando o nosso acampamento de casais. Depois tem para os idosos, que são os raízes, né, o acampamento raízes, que é muito bonito também, um dos acampamentos mais belos que nós temos é o raízes, porque remonta muito a nossa história, né, embora a gente, eu no caso, muitos jovens não viveram aquilo que o povo lá atrás viveu, mas nós lembramos nossos avós, né, então muita gente faz também. E aí tem outras modalidades que foram surgindo, o acampamento 2, que para campistas que já fizeram uma vez, que podem fazer de novo, temos o acampamento de famílias, também agora que está sendo organizado, enfim, são várias modalidades para que todo mundo possa ser contemplado pelo acampamento, né. Agora, quantos dias é de acampamento, vamos falar os adultos, casais. Casais, e casais geralmente são 4 dias, Tamires. 4 dias. 4 dias, começa num dia de manhã e vão, segue-se até o 4 dias, até terminar a noite com a Santa Missa, né, de encerramento. O sênior juvenil, na Paróquia São José Operário, nós estamos realizando ele em 5 dias fechados, né, são 5 dias intensos de atividades. O FAQ, geralmente são 4 dias, o das crianças, como eu te disse, são 2 dias, 3 dias, né, ou também o raízes para os idosos são 4 dias. Então depende muito da estrutura paroquial e como a gente quer organizar o cronograma do acampamento, né. Ótimo. Agora, vamos falar desses 4 dias. O que é discutido nesses 4 dias? Uma vez eu fiz uma pergunta a respeito disso, eu falei assim, não vou te falar nada. Aham. Eu não sei por que as pessoas falam, falam de um assunto, não vou te falar nada do que é segredo. É, Tamires, veja bem, claro que eu entendo o que as pessoas dizem e também eu sei que essa pergunta sua não vai poder ser muito invasiva, por quê? Porque, de fato, não é questão de esconder por esconder, porque há algum segredo que é... Tira o encanto do acampamento que vai fazer, é por isso. Quem diz alguma coisa para quem não fez, deixa de que aquela pessoa que ainda não fez tenha a oportunidade de viver inteiramente o momento, né, como tudo na vida, né, quando você já vai sabendo para o que você vai viver, você já vai com algum tipo de ressentimento ou com algum tipo de preconceito ou até mesmo fechado. E lá não, lá nós vamos, nós preservamos esse segredo, chamado segredo, né, não porque é uma coisa assim inacessível, pelo contrário, todo mundo é disposto e convidado a fazer, mas para que quem for possa, de fato, vivenciar a experiência de uma maneira única, né, que como todos os que fizeram, vivenciaram, porque quando se vai sabendo, aí realmente parece que dá uma dificultada no processo ali que acontece. Então, as estruturas em si, né, não adentrando dentro do que acontece lá dentro, claro, mas assim, ela envolve aquilo que nós chamamos de querigma, né, o anúncio do querigma. Querigma, na tradição cristã, significa a boa nova, né, anunciar o amor de Deus ou, para quem já sabe, reformulá-lo, demonstrar de uma outra forma, fazer a pessoa realmente se entender como amada por Deus, como uma situação de vida, por exemplo, tão difícil que às vezes a pessoa passa, né, uma situação de transtorno, muita dor, ressignificar em si isso em Deus. Poxa vida, né, Deus nos ama, Deus é pai, Deus cuida, Deus é aquele que zela pelo seu rebanho. Então, uma forma de que o acampamento exerce na vida das pessoas é isso, tentar fazê-las entender que a vida do jeito que está não precisa estar assim, a vida do jeito que está não precisa permanecer assim, mas em Deus pode ter um outro significado, um outro sentido, né. Então, tudo aquilo que acontece lá dentro, seja as dinâmicas, seja as pregações, né, seja aquilo que lá dentro é realizado, converge para esse fim, para que a pessoa se sinta novamente amada por Deus, porque muitas vezes, também, a gente bem sabe disso, são tantas dores, tantas situações difíceis que as pessoas passam e que acabam esquecendo disso, né, o quanto são amadas e o quanto elas têm um Deus que as ama e que pode tirar elas da situação que estão, né. Concordo contigo, padre. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o padre Éder Camilo. Perguntar para ele, nesse acampamento, os casais ficam juntos ou separados? Como funciona? Eu não vou ficar fazendo muita pergunta, porque ele não vai falar mesmo. Então, vai ficar assim um segredinho, para o dia que você for, tudo será uma grande surpresa para você, tá bom? Eu volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos continuar aqui com o padre Éder Camilo Da Igreja São José Operário. E o nosso assunto aqui hoje é sobre o acampamento, né? E com certeza, quando acontece, quando vocês terminam o acampamento, já estão trabalhando em outro. Sim, verdade. Quantos acampamentos tem por ano? Por ano na nossa paróquia? Quatro, cinco? Não, nós esse ano estamos com seis acampamentos por conta de falta de feriado, né? Porque alguns feriados caíram em sábado e domingo, né? Esse ano. Então, a gente não conseguiu estruturar muito bem. Ah, vocês esperam feriado? É, tem que ser feriado, porque como eu te disse, são quatro, cinco dias, né? Então, as pessoas não conseguem também sair todo esse tempo do trabalho, estando exercendo ou atuando na sua profissão. Então, a gente espera chegar um feriado para poder emendar. Geralmente, a pessoa perde um dia de serviço e aí emenda com o feriado, né? Mas assim, também, não precisa de muito, porque a estrutura da paróquia também já tem muitas atividades. Então, com seis acampamentos por ano, a gente consegue trabalhar bem e atender bem o nosso povo também, né? Esse ano, por exemplo, já vamos agora, como eu te disse, vamos de casais agora em agosto. Então, nós vamos para o quarto, vão faltar dois para completar o ano daí. Será o mirim, que é para crianças de 12 a 13 anos, e depois o fac também. Daí fecha o ano. Aí fechamos o ano. E voltas as atividades quando? Provavelmente sempre em fevereiro, com o acampamento juvenil no carnaval, né? No carnaval, sempre a gente destina os jovens para que, ao invés de estarem na rua fazendo coisas que não são de Deus, possam estar dentro de um acampamento rezando e buscando a graça de Deus na sua vida. Amém. E daí, padre, no acampamento dos casais, o casal fica junto o tempo todo, ou eles são separados, cada um tem uma atividade, como funciona? É de conhecimento geral, né, Tamina, isso que o acampamento, uma da estrutura do acampamento é dividir as pessoas por equipes, né? Lá dentro, as pessoas são divididas por equipes para que possam realizar as atividades que lá são elaboradas. No de casais, também há uma divisão por equipes, porém, claro, né, obviamente, o casal fica junto, né? Não teria sentido separar os casais, sendo que toda a dinâmica, toda a organização do cronograma do acampamento e aquilo que ele é voltado é realizado para o casal. Então, não teria sentido nenhum a gente poder separar os casais. Então, tudo lá dentro acontece com os casais quando o acampamento é de casais. Agora, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, um sênior, né, e ela é casada, aí a orientação é contrária. Ela é bom que ela não fique com o seu casal, com o seu parceiro ou a sua parceira, porque de fato, daí as dinâmicas são outras e a elaboração do processo do acampamento exige que isso seja separado. Até é bom que não fiquem juntos por conta da dinâmica que lá acontece. Mas quando é de casais, o casal fica junto. Muitos palestrantes, padre. E quem são os palestrantes? Tamires, eu, na paróquia São José Operário, eu zelo muito por isso, né, porque os pregadores, a gente chama de pregadores, né, os pregadores são pessoas que, primeiramente, eu zelo pela formação que eles têm, pela conduta de vida que eles exercem na sociedade, pelo comportamento que eles também exercem aqui fora, porque é muito complicado a gente poder estar lá dentro, levar pessoas assim, e depois, aqui fora, dá contra-testemunho e parece que joga tudo fora, né? Concordo. Então, estavam lá os campistas olhando aquela pessoa pregar, muito bonito, por sinal, mas chega aqui fora, a vida não condiz. Todos nós temos nossas falhas, é visível, isso, e a gente sabe disso, né? Mas nós estamos também lutando para manter um certo comportamento digno daquilo que Deus nos pede. Então, eu zelo muito por isso na paróquia. Então, quem são? Geralmente são nossos paroquianos mesmos, né, que eu converso, que antes do acampamento eu sento, a gente elabora junto as pregações, analisa pontos importantes da pregação, foca na palavra de Deus, naquilo que é a doutrina da igreja, e aí sim, essas pessoas, quando eu sinto que estão preparadas, né, e destinadas àquilo, aí sim, a gente coloca lá para fazer as pregações, né? Então, isso é muito importante pelo zelo, que é o respeito também pela vida de quem está lá, né? Porque as pessoas que frequentam o acampamento, são pessoas que frequentam a igreja, ou tem pessoas que não têm uma proximidade muito boa com a igreja, com Deus, né? Você fala dos campistas que vão fazer o acampamento? Todos. É. A equipe de trabalho, a gente chama de equipe de trabalho, né, que são aqueles que trabalham no acampamento, geralmente são pessoas da paróquia, da igreja, que já foram campistas, obrigatoriamente tem que ter sido campista antes, né? E são pessoas que atuam na comunidade, nos grupos, frequentam a paróquia, enfim, pertence à comunidade paroquial. Agora, os campistas, realmente, muitos, alguns, né, grande parte, são pessoas já de caminhada, que vão lá, eu sempre digo assim também, eles que têm campistas que não precisa, às vezes não está precisando do acampamento, mas merece fazer, né? Merece pela experiência que ele traz. Compreendo. Então, são pessoas, assim, que já têm uma caminhada de fé bonita, mas que merecem fazer a experiência, mas grande parte, Tamires, e aí que chega o grande momento do acampamento, é quando vai chegando o momento das inscrições, e você sabe que a gente não consegue abarcar todo mundo, porque são muitas inscrições, né? A procura é grande, a procura é grande e a estrutura que nós temos, se a gente colocar muitas pessoas lá dentro, dificulta a dinâmica do acampamento, né? Então, muitas pessoas que procuram, são pessoas, assim, realmente em estados bem debilitados de vida, né? Pessoas que intercedem, inclusive, por essa, sabe? Assim, às vezes é caso de bebida, de questão de tentativa de suicídio, são pessoas, assim, muito feridas, né? Muito feridas. Bem machucadas, como nós falamos. Exatamente. Comporta quantas pessoas? Aonde que vocês fazem? Nós fazemos, Tamires, no sítio da paróquia, que é o Recanto São José, se chama Recanto São José. Onde fica? Fica indo para Cruzeiro do Oeste, né? Na direção do Cruzeiro do Oeste. A localização exata não vou passar, porque vai que alguém vai lá ver. Mas é na direção de indo para Cruzeiro do Oeste, né? Numa área rural que nós temos ali. Muitos já conhecem, né? Mas alguns ainda não. Mas e lá, toda uma estrutura pré-parajada, você veja bem. É sede própria, então. Exatamente. Já são há 12 anos de acampamento. Graças a Deus, Tamires, o apoio também dos nossos campistas, a equipe de trabalho, cada vez que se passa o acampamento, nós temos lá o apoio dessas pessoas com doações para ajudar a melhorar a estrutura do sítio, né? Ah, é que bom. Manter o sítio na sua estrutura. Então, graças a Deus, sim, muitas coisas foram feitas em 12 anos. Graças à ajuda da nossa equipe de trabalho, dos nossos campistas. E por isso fez com que aquela estrutura que estivesse lá hoje pudesse abarcar cerca de 200 campistas por vez, né? 200 campistas por vez, a média. Fora a equipe de trabalho, que dá 300, 400 pessoas. Então, por acampamento, nós temos ali, em média, né? Claro, pode variar, mas em média, 400, 500 pessoas lá dentro do sítio. Bastante gente, hein? Bastante, bastante. Agora, esse sítio é só para acampamento ou também plantam? Alguma coisa assim? Não plantar não, Tamires. É só para acampamento mesmo. Até porque ele não tem uma estrutura de plantio e nem de criação de gado. É um sítio pequeno. É um sítio pequeno. Toda a estrutura é destinada para isso mesmo, para pregações, com barracões, com banheiros, com cozinha, refeitório. E o centro de tudo, que é a mata, né? A mata é o coração do acampamento, onde acontece uma das grandes partes das situações do acampamento acontece na mata mesmo, porque é um acampamento, né? Você é de Morama? Eu sou lá de Alto Piquiri, né? Alto Piquiri. Minha família é de Alto Piquiri. Mas eu vim morar para Morama com 18 anos, por conta da faculdade, enfim, trabalhei, trabalhava por aqui. E tenho Morama como, claro, né? Uma cidade do coração. Me sinto moramense também, por a cidade que tanto me acolheu, né? Verdade, você mora pertinho. Vê os pais sempre. Ah, sim, com certeza. A gente sempre que pode estar indo lá. Agora nasceu meu primeiro sobrinho, né? Faço questão de quando puder ir lá visitar. É tio fresquinho. Fresquinho. Primeiro ainda, né? Bobão ainda, bobão. Padre, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para as pessoas que te acompanham já na igreja. Eu estou tendo um imenso prazer em te conhecer. Estou muito feliz de te conhecer. Aqui a gente já judiou dele quando chegou. A gente brinca mesmo, né? Para que a pessoa se sinta literalmente em casa e à vontade. Então, vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para as pessoas. Amém. Eu que agradeço também. Te conhecia pela televisão, né? Várias vezes assim, mas nunca tive que te conhecer pessoalmente. Então, muito simpática. Não é só pela TV, mas realmente pessoalmente muito simpática. Obrigado. Obrigado pela acolhida de todos aqui também que hoje nos acolheram, né? E a grande mensagem que eu deixo, assim, também eles do acampamento, igual eu te disse. Às vezes a gente poderia poder partilhar muitas coisas, mas para não perder o encanto, a gente priva nesse sentido para que as pessoas possam fazer, né? E assim, eu quero desejar que o máximo de pessoas possíveis possam fazer essa experiência. Porque não é que o acampamento é uma segregação na qual quem é campista é melhor de quem não é. Nós somos cristãos, nós somos católicos na vida da nossa fé da igreja e o acampamento vem para somar na vida das pessoas que fazem. Então, a grande mensagem que eu deixo é que para aqueles que podem, né? Que desejam fazer o acampamento, muita gente tem resistência, né? Por medo, por não saber o que lá acontece. Todo mundo chega lá, é bonito de ver, às vezes, com a cara assim, meio fechada, bravo, né? Vai, querendo, não sei o que eu vim fazer aqui. Aí vai acontecendo, vai mudando o semblante, vai mudando o jeito de ser e a gente vai percebendo que Deus vai usando dos seus meios, né? Humanos, inclusive, para tocar o coração das pessoas e mudarem de vida. Então, a grande mensagem que eu deixo é essa, né? Que aqueles que um dia tiverem a oportunidade, o desejo de fazer o acampamento, façam. É uma experiência muito bonita de fé, de oração, de experiência com Deus e que todos nós, mesmo que não precisamos, merecemos fazer essa experiência. Amém! Amém! Muito obrigada por ter feito. Eu te agradeço, obrigado. Que Deus te abençoe. Amém, você também. E que a tua caminhada seja uma caminhada de muita luz. Amém, louvado seja. É o que eu te desejo. Obrigada. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Pessoal, hoje nós vamos passar para vocês os dias que nós teremos o Feirão de Veículos Cicred aqui em Moarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Svízero. E ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamir? Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí. Ontem mesmo a gente estava falando do Feirão de Julho, né? E agora já chegou o Feirão de Novembro. Então aqui, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Moarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos semi-novos para você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade. Várias empresas envolvidas, é lógico, nesse Feirão de Veículos Cicred aqui em Moarama. Então, fiquem antenados. Se você precisa de veículo para fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse Feirão. Isso. E aí, Tamires, nós vamos ter aqui, ó, estou lendo também as notícias, quem tinha aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos e uma novidade desse ano, que será carência para começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência para a primeira parcela, para você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí. A Cicred, sempre facilitando a sua vida. Então, venha para a Cicred, se você quiser saber algo mais a respeito do Feirão, venha ter agência. Nós temos quatro agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto, também temos uma agência e temos no Shopping Paladio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem informação. Isso mesmo, Tamir, esperamos todos lá no Feirão de Veículos se Criar de 2024. Aguardamos você! E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, eu estarei aqui no estúdio, nesse estúdio lindo que a TV UP me proporcionou, gente. É muito bacana, é gostoso você poder trabalhar numa TV onde eles colocam tudo isso à tua disposição. Obrigada, Ederson, por teu carinho de sempre. Fez falta, né, por aqui. Mas eu estou muito feliz. Beijos e abraço, pessoal. Tudo de bom. Eu volto a qualquer momento com vocês. Ah, lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, viu? O Padre Éder Camilo, vocês estarão vendo lá. Aliás, o Padre Éder Camilo estará no mundo todo. Todo mundo vai poder vê-lo, né? E acompanhar o nosso bate-papo. Lá nós estamos chegando a quase 3 mil vídeos, se não me engano. Então, entre lá, curta o nosso trabalho, deixe o seu joinha. E nós... Eu fico muito feliz quando alguém passa por lá e deixa uma pergunta, deixa recados. Eu recebi um recadinho de Portugal semana passada, né? De uma senhora pedindo o contato de um profissional que eu entrevistei. Mas é assim, estamos no mundo todo. Beijos e abraços e até lá. Oi, gente! Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmia da Cicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Minha filha não esquece de guardar dinheiro também. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma